Mizzifu, sabe de uma coisa? Minha irmãzinha Lili está vindo hoje. O quê? Então preciso comprar morangos gostosos na loja para fazer o bolo favorito dela. Por favor, não me deixa sozinha com ela, Tati. Yuppie, aqui está minha irmãzinha. Olá, Tari. Onde está o lindo gatinho? Lili, eu terei uma surpresa para você. O que é? O que é? Tari, o que é? É o seu bolo favorito, mas primeiro tem que comprar morangos. Então, por favor, Mizzifu, cuide da Lili. Eu posso ficar com o lindo gatinho. Tati, nós temos tantas maçãs. Você não prefere fazer uma torta de maçãs? Não, Mizzifu. O bolo favorito da Lili é o bolo de morango. Ui! Fof, pequeno gatinho. Olha o que eu tenho aqui. Eu vou te deixar tão lindo. Lá vamos nós. Tintantum, Tintantinho, você vai ficar rosa com um lindo lacinho. Ah, que lindo. Lili, me devolva a minha cor. Tintantum, Tintantinhas, você vai ser o mais lindo gato com bolinhas. Lili, eu só quero ser eu. Quero ser um gato normal, Lili. Tintantum, Tintantinho. Seja bem-vindo, tigre gatinho. Lili, eu tô ficando nervoso. Eu não sou um tigre, eu sou um gato. Ok, ok. Mas você tá muito elegante. Tintantum, Tintantês. Venha, gatinho xadrez. Lili, essas não são as palavras mágicas que a Tati usa. Me transforma de novo num gato normal. Tudo bem, lindo gatinho. Tintantum, coitado do gatinho. Pra ele se acalmar vai ficar cheio de coraçãozinho. Tati! Oh-oh. Lili, o que aconteceu com o Mizifu? Eu só queria fazer o gatinho ficar ainda mais lindo. Não se preocupe, Lili. Eu conserto isso. Obrigado. Tris, Tris, Tris. A cor preta do Mizifu voltará. Obrigado. Até que enfim, vou tirar uma soneca. Vamos lá. Hora de fazer bolo de morangos. Bolo de morango. Nham, nham. Nham? Ha, 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 ha. T denta do Hairball. Ah, ah... Ah, ah... Hum... 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 Wow... Trrr... Ha, 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 ha... Trrrrrrrr... Trrrrrrrrrr... Ah! Hmm... Ah! Uh-huh... Ah! 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 Ah... Ah! Ah! Huh... An mui..... Ah... Oh! Huh? Brrrr!